Olá pessoal, no nosso Pocketbook de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gidomer. Saiba como um bom vendedor atinge suas metas e ainda fique por dentro das principais práticas e princípios para o sucesso de vendas. Vou te fazer uma pergunta. Você já foi a uma loja comprar algo, mas desistiu após aquele vendedor inconveniente querer te empurrar um produto que você não queria? Isso é bem chato, não é verdade? Mas como se tornar um vendedor de sucesso e não deixar os clientes desconfortáveis ao oferecer a mercadoria? Resumindo, como ser um bom vendedor? Um vendedor de sucesso possui boas habilidades de comunicação, conhecimento de seu produto e principalmente o comportamento certo para executar suas vendas. Dessa forma, os clientes se sentem satisfeitos e felizes por comprarem de você. Pensando em ajudar os vendedores a melhorar sua eficiência e atingir suas metas, Jeffrey reuniu os melhores insights de vendas em seu livro e o chamou de A Bíblia de Vendas. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. O livro A Bíblia de Vendas é um best-seller que compreende um conjunto de conhecimentos, principalmente em tópicos, sobre vendas. O lançamento foi em 1994 e o autor é o Jeffrey Gidomer. A edição desse resumo foi publicada e disponibilizada para os brasileiros em 2011 pela editora M Books do Brasil com o nome de Bíblia de Vendas, O Livro Definitivo de Vendas, que inclui os 10,5 mandamentos do sucesso de vendas. O livro usa uma linguagem ágil e divertida de se ler, mas conta com propósitos bem definidos, objetivos e de fácil entendimento. O autor apresenta seus princípios práticos de vendas de forma bem envolvente, contagiando o leitor. Essa obra é um clássico na questão de estratégias de vendas, além de ser considerada como um dos 10 livros que todo vendedor deveria ter e ler, pois o autor destaca o motivo de muitos homens terem fracassado em suas vendas. Por isso, possui diversas revisões e edições, sendo relançado e aprimorado constantemente. Se essa obra chamou sua atenção, você pode adquirir este livro entrando em nosso blog. Procure então o Pocketbook de A Bíblia de Vendas. Lá tem um link, é só você clicar e comprar este livro. Nós temos a versão, viu gente, em português e também a versão em inglês. Vou falar um pouquinho sobre o Jeffrey. É um palestrante e profissional de consultoria focado no ramo de vendas. É um expert do assunto e escreveu diversos livros, outros bestsellers, tais como o Livro Vermelho de Vendas e o Livro de Ouro da Atitude IES. O autor é responsável pelo treinamento de vendas online de várias empresas consagradas no mercado, entre elas BMW, IBM e Coca-Cola. Ele também é considerado uma autoridade quando se fala em marketing e vendas. Além disso, já contribuiu com seus conteúdos em numerosas revistas e sites de venda de todo o mundo. Esse livro é indicado para quem, Lili? Essa obra é recomendada para todas as pessoas que trabalham com vendas e desejam aumentar seu desempenho, ó, e ganhar mais. Além disso, ela pode ser apreciada por aqueles que querem extrair mais de uma amizade e a se desenvolver pessoalmente. Algumas ideias principais deste livro. Olha só. 1. Seja positivo quando estiver conversando com o cliente. Defina bem seus objetivos e trabalhe em cima deles. Dê importância a uma rede de contatos. Conheça e seja reconhecido pelas pessoas certas, potenciais clientes. Toda venda é questão de atitude, por isso, seja confiante e tenha boa vontade. Este resumo vai te apresentar uma coleção de práticas e princípios fundamentais, desenvolvidas e adotadas pelo autor no que diz respeito à venda de excelência. Vem comigo. Overview 1. A velha maneira de vender não funciona mais. Desse jeito. Segundo o autor, o mundo da moda está frequentemente mudando. A todo tempo surgem novos estilos de roupas e formas de se vestir modernos e diferenciados de épocas passadas. Porém, ainda precisamos de roupa para nos vestir, não é mesmo? Jeffrey ressalta que isso não é diferente quando se fala sobre vendas. Um dos primeiros ensinamentos apresentados por ele é a questão da mudança. Para aumentar o número de vendas, precisamos dominar as técnicas clássicas, moda antiga, mas, além disso, devemos adequar seu uso aos padrões da moda atual. O autor descreve 7.5 novas regras básicas para se fazer isso. Primeira, você precisa dizer, vender aquilo que o cliente deseja, necessita e conhece. Esqueça a ideia de falar ou tentar vender apenas aquilo que você tem. Procure saber mais sobre seu cliente, sobre seus interesses e vontades. Use dessas informações para realizar uma venda. As pessoas geralmente não confiam muito em vendedores, portanto, faça amizades. Elas tendem a comprar mais de amigos e pessoas conhecidas. Estabeleça uma rede de relacionamentos forte. Faça com que seus clientes indiquem sua marca ao concorrente. Busque uma aproximação maior com seu cliente. Interesses em comum são uma boa forma de se fazer isso. Ganhe a confiança de seus clientes, pois, se isso não acontecer, eles poderão comprar de seu concorrente. Se divirta e tenha um bom senso de humor. O riso é sinônimo de aprovação. Quando clientes riem, provavelmente eles comprarão. 7.5. Nunca seja pego vendendo. Lembre-se da regra número 3, que eu vou ler de novo para você. A 3 é as pessoas geralmente não confiam muito em vendedores, portanto, faça amizade. Guidomer descreve que essas regras devem ser trabalhadas, desenvolvidas e adequadas às suas experiências diárias. Somente dessa forma você alcançará o sucesso de vendas. Ele também aponta que os melhores vendedores são aqueles que, além de oferecer excelente atendimento aos clientes, têm grande carisma, confiança e ainda grande conhecimento dos produtos. Overview 2. Complementando o sucesso de vendas. Jeffrey descreve que muitas pessoas não têm medo do fracasso, porém, elas também não sabem como atingir o sucesso. Ele diz que a chave para isso é a proatividade. Sendo assim, o autor apresenta uma lista com 40 atributos de vendedores e pessoas proativos. A seguir, seguem os mais importantes. Primeiro, acredite em si mesmo. Aqui está a ferramenta mais importante e fundamental para qualquer venda, ou seja, a sua mente. A autoconfiança é a chave para controlá-la. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Venda para servir e não para ganhar. Assim como em O Monge e o Executivo, Guidomer retrata que um vendedor de sucesso é aquele que entende bem as necessidades dos clientes e oferece serviços que os ajudam ou servem e não aqueles de maior comissão de vendas. Portanto, o autor diz para não sermos gananciosos. Esse sentimento pode ser evidente para o cliente e não trará confiança futura para o mesmo. Pense no longo prazo e em uma possível fidelidade do seu cliente com o seu serviço. Esteja preparado. O sucesso e a excelência só vêm com preparação e oportunidades, aliados a uma boa dose de motivação e criatividade. Segundo o autor, você precisa estar munido de todas as ferramentas, táticas e frases criativas para poder interagir com as pessoas. Jeffrey sugere que você evite ao máximo usar de jargões pré-definidos para se comunicar. Ele cita alguns exemplos que você deve cortar do seu roteiro. Primeiro, bem, francamente. Segundo, estou falando sério. Terceiro, em que posso ajudá-lo? Quarto, como você está? Cinco, você está preparado para fazer o pedido hoje? O sexto, e aí, vamos levar? Ele diz, ranque do seu vocabulário. Outro ponto que ele ressalta para você ter sucesso. Seja sincero e seletivo. Pode parecer um pouco rude, mas não adianta querer vender um produto para alguém que não o quer. Portanto, Jeffrey diz para não perdermos tempo com esse tipo de situação. Da mesma forma, seja sincero com os clientes. Se você quiser ajudá-lo, o sentimento será recíproco, pois isso auxilia o processo de criação de confiança e até mesmo de fidelidade a seu serviço. A aparência, como dito no overview anterior, tenha cuidado para não se parecer com o vendedor, mas tenha uma boa aparência profissional. Uma boa apresentação pessoal cria grandes expectativas nos clientes, não somente de você, mas da marca que você representa. Não use falsos testemunhos. Diga sempre a verdade para o seu cliente. Sabe aquele ditado, a mentira tem perna curta? Se você mentir, precisará ficar pensando no que falou. Ou seja, como diz Gidomer, você terá que lembrar do que disse para não cometer gafes em sua história. Se você comete um deslize, perderá sua venda e provavelmente toda a rede de contatos daquela pessoa. Portanto, nunca minta. Por outro lado, testemunhos verdadeiros fortalecem sua capacidade de vendas. De acordo com as experiências de Gidomer, não há nada melhor para se gabar do que sobre clientes satisfeitos. Então, faça sua propaganda do seu trabalho, do seu serviço, mas sempre com a verdade. Supere a objeção. Como Gidomer diz em sua obra, a venda só começa quando o cliente diz não. O cliente pode dizer não de diversas formas. Preciso pensar nisso primeiro. Minha esposa não vai gostar se eu tomar essa decisão sozinho. Exemplos das famosas desculpas. Segundo o autor, existem inúmeras razões para o cliente dizer não. Mas o que pode se dizer é que muitas vezes ele não vai ser 100% sincero quanto a isso. E caberá a você descobrir o real motivo da objeção. Jeffrey aborda alguns reais motivos para o não. Vem comigo, vamos lá. A pessoa pode não ter dinheiro suficiente. 1. Pode ter dinheiro, mas prefere ou busca algo com preço mais barato. 2. 3. Não quer comprar seu produto, pois já está fidelizado com outro fornecedor. 4. Não aceita seus argumentos e prefere pesquisar por si mesmo. 5. O cliente não enxerga confiança em você. Geralmente, quando o cliente demonstra objeção, você não foi capaz de fazer as perguntas certas ou não escutou com atenção. A chave para a superação das objeções está na preparação. Você precisa se envolver com o cliente e criar um ambiente seguro para ele. 5. Peça para vender. Mas saiba como. Não adianta de nada estar preparado se não souber como pedir por uma venda. Nunca faça perguntas que podem ser respondidas com sim ou não, pois é muito provável que a pessoa vá dizer não. Jeffrey explica que perguntas indiretamente relacionadas com o ato de comprar ou não comprar são mais eficientes, pois envolvem de maneira melhor os clientes e dificultam a resposta negativa. Mais um ponto para você ser um vendedor de sucesso. Cale-se e escute. Saiba ouvir bem seus clientes. Como o autor diz, isso está relacionado com a primeira regra do mundo das vendas. Sendo assim, a obra dá uma grande dica. Cale-se. Deixe o cliente se decidir. Não force a resposta dele, pois isso vai deixar o cliente desconfortável. Tente uma abordagem diferente. Caso você ainda não consiga fechar uma venda, o autor, assim como Chris Anderson em seu livro Free, sugere que você ofereça uma amostra de teste, uma amostra grátis. Deixe o cliente experimentar seu produto na íntegra. Essa técnica consegue, na maioria das vezes, transformar o não certeiro, ou até mesmo o talvez duvidoso, naquele maravilhoso sim. O autor diz ainda, tenha humor. O humor é uma excelente habilidade de vendas. Porém, o autor descreve que seu uso deve ser cuidadoso. Não se deve exagerar na dose. Para isso, ele dá algumas orientações para o uso. Use essa habilidade para quebrar o gelo. Se você fizer o possível para que o cliente se sinta confortável e relaxado, de bom humor e ainda dando risadas, já é meio caminho andado. O conhecido como humor negro não é uma boa opção. Piadas relacionadas a grupos étnicos e histórias contadas de maneira pejorativa sobre outras pessoas não devem ser usadas. Antes de contar uma piada, tenha certeza de que o cliente está preparado para ouvi-la ou se ele tem interesse nesse tipo de coisa, uma vez que isso pode ser crucial para suas vendas. O timing é essencial para que você consiga extrair uma possibilidade de venda de uma piada usada na hora certa. Use piadas mais criativas. Esqueça aquelas chamadas genéricas que todos conhecem. Seja criativo e bem-humorado. A fórmula completa do sucesso. Mas como atingir o sucesso, Lili? Segundo o autor, o sucesso é uma equação matemática que balanceia as seguintes características. Atitude, ação e humor. Dessa forma, temos sucesso é igual atitude mais ação mais humor. E aí, o que é que outros autores estão falando a respeito? No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques como afirmar que a pessoa acabou de ganhar no sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança. A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável, tem um claro senso de direção e confiança. Para Meet Anthony, em seu livro, ele diz o seguinte, Negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções em situações nas quais outras pessoas só enxergam obstáculos. Seu segredo é olhar além dos seus próprios desejos e necessidades e ver os objetivos dos seus parceiros. Brian Tracy alerta que a impressão que você faz é importante. Os vendedores de sucesso projetam uma imagem profissional descontraída e confiante. Estes três livros, estes três autores que eu falei para você agora, também estão disponíveis em nosso blog. Lá nos pocketbooks você encontra estes três livros. Certo, Lili, mas como posso aplicar isso em minha vida? O sucesso no mundo das vendas se trata de desenvolver atitude certa, juntamente com relacionamentos baseados em amizades de confiança e honestidade com os consumidores. Isso vai permitir que você descubra exatamente o que os clientes querem ou do que eles precisam. E assim, será capaz de manter um relacionamento de longo prazo e com fluxo de caixa duradouro. Uma das coisas mais importantes que é abordada no livro diz respeito às práticas que podem também auxiliar no fortalecimento das nossas amizades. E aí, gostou do resumo? Então não esqueça de deixar um comentário para a gente, seu feedback é muito importante. Ah, se precisar do livro para se inteirar dos assuntos e ainda ficar por dentro dos 10,5 mandamentos, não deixe de adquirir então essa obra completa no nosso site, tá? No nosso blog, tem um link lá para você. Além disso, curte aí, compartilhe esse material com outras pessoas e mande para a gente alguma sugestão bem bacana de livro para a gente fazer um pocketbook aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho